Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? O professor agora passará a pauta, por favor, copiem no caderno. Bem organizado esses cadernos, tá? Eu peço aos demais colegas, aqueles que podem ligar as câmeras, por favor, que liguem. Nós estamos aí com a maioria com as câmeras desligadas. E eu sei que a grande maioria aí estão, né? Vamos lá, então? Copiem a pauta, por favor. Aqui a professora fará o ajuste, hoje é 23, terça-feira, certinho. Então, vamos lá? Arxigo de opinião. Hoje a gente já está na página 31. Você viu que maravilha essa professora, hein? Então, vamos. Artigo de opinião, 31 a 36 da apostila. Tarefa, páginas 10 a 14 de produção de textos. Tarefa, páginas 10 a 16 da 15 da 135. Obrigado. Vamos lá. Estão copiando. A senhora está apontada. Sim. Pronto. Todos copiaram? Posso dar sequência? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Pegando as nossas apostilas. Página 31. Por favor. Todos com a apostila aberta? Cauã, Sara, Antônio, Júlia, Luiz, Ana Clara, Isabela, Aldo e Vinícius. Cadê vocês? Então vamos lá. Observem esta página 31, a imagem dela. Nós temos três questões aí. Como você faz para expressar sua opinião sem ser mal educado com as pessoas que têm pontos de vista contrários aos seus? Como que vocês fazem para conversar, expressar o que vocês pensam em relação a determinado assunto? E vocês sabem que a pessoa que vocês estão conversando, ela pensa diferente, tem uma opinião diferente da sua. Como que vocês fazem para dialogar? Prô, eu nem converso, eu vou falar a verdade muito. Porque eu já vou ocupar metendo uma treta com a pessoa. É. Quem mais? Então, né, Prô, a gente sempre inicia a frase com e se, talvez, por um acaso. Porque, né, a gente não dá a certeza de que a nossa opinião está certa, porque se a gente dá a certeza, ele vai ficar bravo. Então a gente fala e se. Ah, o que mais? Eu respeito a opinião do outro e falo, ah, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo com isso. Aí eu debato com a pessoa, tipo, mas sem agressão e sem gritar e sem treta. Tudo pacificamente. Certo. Quem mais? O Bruno, eu tento achar algumas palavras que não vai ofender a pessoa, sabe? Sim. Certo. Fale, Sayori. O Bruno, eu tento ser, tipo, o mais compreensível possível. Porque como eu quero que a pessoa escute a minha opinião, eu também quero escutar dela. Pra mim, pra mim ter os dois lados da moeda daquela situação, sabe? Eu quero saber o que a pessoa quer dizer, mas também quero que a pessoa escute o que eu tenho a dizer. Certo. Mas sem ofender nenhuma das partes. Ok. Quem mais? Quem tem algum pensamento? Ninguém mais? Próximo. Entre os tipos de argumentos já estudados, raciocínio lógico, argumento de autoridade, argumento baseando em provas concretas, quais você considera mais eficientes para convencer alguém? Quais desses tipos de argumentos que nós já estudamos que você aposta para convencer alguém em determinada situação? De raciocínio, de argumento, de autoridade, argumento baseado em provas concretas. Quais desses argumentos vocês acham que são, para você, qual é o mais coerente? Está em provas concretas, eu acho. Provas concretas? Quem acha que são os de raciocínio lógico? Raciocinar? Raciocinar? Antes de falar? Quem acha? Quem acha que é um argumento de autoridade? Eu sei, eu estou falando, pronto e acabou. Quem acha que esse é o melhor de todos? Certo. Três, se uma pessoa xingar alguém, é porque ela não tem argumento? Talvez. Talvez? Ou pode ser que ela perdeu a paciência? Provavelmente, professora. Se ela perdeu a paciência, ela fica com a paciência quando não tem argumento. Eu acho que é os dois, pode ter ficado para ela, mas pode também não ter argumento. Não sabe o que falar e fala qualquer coisa. Às vezes, já a pessoa está apertando tanto a situação, né? Olha, não, eu acho que é assim, assim, assim. Mas você fez isso, isso e isso. Aí, a pessoa já vai começando a estressar, né? Por quê? O outro está argumentando. O outro está debatendo. E aí, chega num limite. Que ela, poxa, agora eu já não sei mais o que responder. Se eu falar, eu não tenho mais o que falar. Muitas vezes é isso mesmo, né? Porque ela não tem mais argumentos. Quanto mais você vai pressionando, apertando, a pessoa não sabe mais para onde ir. Também pode ser que ela já se estressou com a situação. Mas, assim, se você realmente tem conhecimento daquilo, se você sabe o que você está falando, você fica na sua, né? Nessa parte. Porque tem horas, em determinadas circunstâncias, você está falando, falando, repetindo aquela coisa várias vezes. A pessoa não entende em outra situação. É diferente do argumentar. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Pois eu quero essas três perguntinhas aí no caderno, hein? A resposta delas. Combinado? Podemos dar sequência? Então vamos lá. O objetivo desta unidade. Quais são esses objetivos? Analisar o fenômeno da disseminação do discurso de ódio nas redes sociais. Dominar os principais casos de regência nominal. Identificar o complemento nominal e compreender sua função. Identificar a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, nas formas desenvolvida e reduzida e compreender sua função. Então, produzir um artigo de opinião e realizar uma entrevista. Esses são os objetivos para a unidade que nós estamos iniciando hoje, que é a unidade 5. Tá bem? Painel de leitura. Artigo de opinião. O discurso de ódio se manifesta por meio do xingamento. Que nada tem a ver com a crítica. Entenda a diferença entre xingamento e crítica. Lendo o artigo a seguir. Então vejam só. Eu tenho aí quatro parágrafos. Primeiro parágrafo será Sayuri. O segundo, a Larissa. O terceiro, a Eduarda. E o quarto, o Richard. Certo? Pode começar, Sayuri. Por favor, desde o título. Peraí, peraí. Professora, rapidão, rapidão, rapidão. Eu não vou poder ler, João. Por quê? Porque tá muito barulheiro aqui em casa. Não tem problema. Pode ler assim mesmo. Pode continuar. Começar, Sayuri. Teoria Geral do Xingamento Marcia Tiburi, 17 de maio de 2018 Talvez seja necessário fundar uma nova ciência para dar conta de um fenômeno que tem se tornado crucial em nossa cultura comunicacional na era das tecnologias digitais e das redes sociais O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento A conspuração do outro em forma verbal que surge em profissão das redes sociais por meio de palavras emoticons e outros sinais gráficos Nossa nova ciência... É até aí, ou mais? É o primeiro parágrafo. Então foi. Nossa nova ciência, na base de uma antropologia e uma sociologia deve habitar o intervalo entre o mundo da pesquisa e o mundo da vida simples Geografia e estatísticas nos revelariam o estado da linguagem de ódio que sustenta o ato generalizado de xingamento Eduarda? Eu não vi, peraí A antropologia digital e a física análise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual que surge na internet mas também com a compreensão do tipo de subjetivo do xingador O xingamento generalizado merecia uma historiografia e uma semiologia e até uma teoria estética E se o ataque verbal a alguém esse ato que sempre teve todo tipo de função da catarse ao escracho do vilipêndio a humilhação da vontade de destruir ao ato de dominar é um fenômeno do poder Seria necessário também uma teoria política O ato de xingar até hoje é um ato político por trás do qual se esconde todo tipo de moralismo Então precisaríamos de uma ética Ótimo Então vocês observaram aí qual é a diferença entre o xingamento e a opinião e a crítica? Qual é? Quem pode me responder? Quem pode responder para a professora, por favor? Ninguém consegue responder? Tipo, a opinião é diferente porque o xingamento se trata de um ódio generalizado. Então, é puramente ódio, não é necessariamente alguma crítica. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém mais? Quero comentar? Alguém mais? Não? Então, vamos lá. Agora, o próximo texto. São oito parágrafos. Ana Cláudia, Sofia, Luana, quarto Luisa, o quinto Alane, sexto Felipe, o sétimo, a KPC e o oitavo, o Aldo. Pode começar, por favor. Toda ciência tem um drama humano em seu fundo. Como trabalha, como produz, como se organiza e se movimenta, como cria arte, religião ou qualquer forma de linguagem, como se expressa e se comunica. Por mais que as questões tratadas pelas ciências humanas sejam de altíssimo nível de complexidade, Há nas mais variadas investigações científicas um problema comum, que pode se apresentar como uma questão popular. Podemos, por isso, Podemos, por isso, tentar responder de modo direto a interpelação. Fato é que o xingamento fala mais de quem xinga do que de quem é xingado. Por mais violento que seja, todo xingamento esconde um desejo. Por trás da violência está uma impotência específica que visa ser sanada na ação. Quem não consegue falar quase sempre começa a xingar. No gesto violento surge uma palavra mágica que concentra e resume o ódio. Ela dá um poder ao xingador. Ela se sente superior por um instante fugaz. Mas há algo ainda mais profundo. Todo alto de fala, vista, tocar ou atingir o outro. Seja porque caminho for aquele que fala, deseja estar perto, deseja tocar. Por meio do xingamento, o agente visa machucar. Mas, por outro lado, também se ser reconhecido pelo objeto do xingamento. Só xingamos aqueles por quem nos sentimos de algum modo atraídos. Nesse sentido, o xingamento é bem diferente da crítica. Enquanto a crítica visa destruir ou desmontar seu objeto para mostrar sua verdade por meio do xingamento e se visa alcançá-lo. Não podemos falar isso de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento. Porque há muitos casos de real esforço retórico, despendido do tempo e muito trabalho envolvido. Muitas vezes profissional, publicitário e bem remunerado, criando espaço para uma verdadeira indústria em um mercado do xingamento. Reduzindo a linguagem à miséria, o xingamento faz parte de todo o discurso de ódio, que se tornou hoje em dia um grande capital do tempo em que o ato tosco, o sádico e o cruel valem mais do que qualquer coisa que possa ter relação à verdade. Xingar é, portanto, um ato expressivo pelo qual alguém comunica a outra em seu ódio. Mesmo que seja sobre a máscara, ele expulsa uma insatisfação. Precisamos de uma teoria geral do xingamento que nos ajude a entender o xingador e o xingado, para os quais o xingamento é a mediação. Quando o xingado, podemos dizer muito pouco, pois, como sujeito passivo do xingado, ele é a vítima e como tal merecia, em princípios, apenas defesa. No entanto, mesmo que se trate de um crime, quando falamos de xingar na forma de injúria, calúnia ou defamação, é o fato que, no contexto no qual está essa indigência, uma verdadeira cultura do xingamento, as vítimas serão tratadas como culpadas e um fenômeno curioso de uma cultura de privilégios, em que a capital linguística encontra a sua formulação mais desesperada. Aldo? A cultura do xingamento é deiras piores dos corais que podemos imaginar. Em sua base, há impotência para o reconhecimento dos outros e uma base de fazer justiça com as palavras reduzidas a bateria não restável. Ótimo. Então, vejam só. Aí, mais uma vez, está falando, né? Sobre o xingamento, o que a ciência fala, como pensarmos, como analisarmos as situações. Certo? A professora fará, mais uma vez, um lembrete a vocês. Eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso aqui na aula hoje, que eu quero as câmeras ligadas. Tá? Eu já encaminhei a coordenação, essa solicitação. Então, por favor. Então, agora, nós teremos alguns exercícios referentes a este texto. Qual é o tema do artigo? Sobre o que está falando? Sobre os xingamentos. Hã? Sobre os xingamentos. Sobre o novo estudo, né? Para um estudo que eles estão fazendo sobre o fenômeno do xingamento. Então, assim, para sabermos como que... O porquê do xingamento, para que ele serve, qual é a finalidade. Você pode colocar, né? Estudar o fenômeno do xingamento. O porquê do xingamento, para que ele serve, o porquê do xingamento, para que ele serve, o porquê do xingamento, para que ele serve, vamos lá. Número 2. O autor inicia o texto com a expressão talvez seja. A respeito dela, responda. O advérbio talvez está acompanhado pela forma verbal seja. Em que tempo e modo verbal ela se encontra? Ela está no presente do indicativo, no futuro do subjuntivo ou no presente do subjuntivo? Seja. Está no presente ou no futuro? Presente. Do quê? Presente do subjuntivo ou do indicativo? Subjuntivo. Do subjuntivo. Muito bem. Muito bem. B. O uso... Desculpa. Desculpa. Pela autora é uma certeza ou uma hipótese? Uma certeza. Uma certeza ou uma hipótese? Olha lá. Talvez seja. Uma hipótese. Uma hipótese. Quando eu falo talvez, eu não tenho certeza. Né? Que é dúvidas. Isso. Muito bem. 3. A nova ciência teria a missão de responder a qual pergunta? O porquê do xingamento? Qual que é a resposta? Qual pergunta? Tem uma pergunta lá no texto. Se eu não estiver enganada, foi a Sofia que leu. O porquê do xingamento? É que ele diz-me como xingas e te direis quem é? Isso. Mas como está lá no texto? Diz-me como xingas e te direis quem é? Muito bem. Elas falaram bem complicadas. Essa pergunta aí. Diz-me como xingas e dir-te-ei quem é? Ok, João Gabriel? Ok? 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 Número 4. Por que essa seria a pergunta básica a ser respondida pela nova ciência? Vamos lá? Por que vocês acham que é uma pergunta básica que a ciência deverá responder para que nós tenhamos conhecimento? O que a autora, ela defende? Que o xingar fala mais de quem? Fala ou de quem é xingado? De quem xinga. O que vocês acham? Eu estou aqui falando e de repente eu começo a xingar a Larissa. Larissa, você é isso, você é aquilo e pá, 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 pá. Falou mais de mim, do meu ser, como eu sou, ou falou da Larissa? De você, professora. De mim, né? Que eu sou a sem educação, que eu não tenho paciência, não é? Que eu sou a grosseira. Não é isso, gente? Ou não? Vocês acham que eu estou xingando e eu estou falando mais da Larissa, que é ela que eu estou realmente, eu sei que eu estou falando? Ou está mostrando como é a minha personalidade? Mostrando como é a sua personalidade, né? Mostrando a sua atitude, suas ações. Muito bem. Então, é sobre mim. Porque assim, a pessoa que xinga o outro, muitas vezes ele não tem argumento e ele xinga para cortar logo. Não é isso? Ou vocês acham que não? Vocês acham que quem xinga está legal? É isso mesmo, tem que xingar. Hã? Mas é claro, tem que ter argumento. Por que será que estão mudos? Eu sei que tem gente aí que não faz isso. Peraí, professora. Repete rapidão. De novo. Entendi. Então, vamos lá. Então, o que eu posso colocar aí na resposta 4? O que que eu posso pôr na questão 4, gente? Pois o xingamento tende a ser referente à pessoa que xinga e não o ofendido? Isso. Porque o xingamento, ele fala mais de quem xinga do que de quem é xingado. O xingamento fala mais de quem xinga do que de quem é xingado. O xingamento fala mais de quem xinga do que de quem é xingado. Então, vamos lá. No número 5. O texto distingue xingamento de crítica quanto a seus objetivos. Preencha o quadro abaixo para evidenciar as diferenças entre essas duas ações. Quais são as diferenças entre xingamento e crítica? Lá no texto nós temos. Um minutinho para vocês pesquisarem e achar. Tá? Para preencher. Vamos lá. Quais são as diferenças entre essas duas ações? Quais são as diferenças entre essas duas? Quais são as diferenças entre elas as diferencias entre essas duas? Pode ser. Quais são as diferenças entre editorial jumpingolens e equいます? Quais são as diferenças entre quienes são as diferenças entre baik? Quais são as diferenças entre elas? Quais 17 исторias? O momento é maior que a sensação entre elas есть. Quais são eternos. Quais são doisongemente locais? Quais sãoッse que enfrentá-se com data acerca? Quais é um tratamento de coisa para os limitadores? Quais pais acontecem outra? Obrigado.